Pessoal, vamos falar agora da história do Lázaro Barbosa de Souza, o serial killer de Brasília, que está atormentando o pessoal ali na região de Brasília, Goiás e coisa e tal. Essa notícia está tendo muito destaque lá, mas no resto do país eu não tenho visto um pessoal comentar sobre isso aqui no Rio, eu só fiquei sabendo pela internet. Essa notícia ninguém sugeriu, eu que estou trazendo ela aqui para o nosso jornal, mas você sabe, se você quiser sugerir uma notícia para a gente falar aqui, é só ir lá no nosso site, htp2.2 barras, ancap.su, lá você cria um usuário, escolhe um nome, pode ser seu nome de verdade, pode ser um pseudônimo, e depois você pode sugerir notícias para a gente falar aqui. Eu agradeço a todas as pessoas que sugerem notícias e agradeço a você também que está assistindo ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos ao caso. Como eu falei, é um caso que está tendo muita repercussão ali na região de Brasília, o pessoal está muito assustado, todo mundo que mora em sítio, que mora em comunidade mais rural, está apavorado com essa história. Eu vou contar isso aqui, é realmente assustador. Vou fazer uma recapitulação do que aconteceu, porque o pessoal está acompanhando essa novela dia a dia. Mas para a gente que está de fora aqui, eu acho que é importante recapitular o que aconteceu desde o início, porque realmente é assombroso a história. E no final, eu vou dar a posição libertária sobre isso. Tem dois pontos libertários importantes associados a essa história. Bom, então o Lázaro Barbosa de Souza é esse rapaz aqui. Tem uma outra foto dele, que parece que ele está mais gordinho agora. Essa outra foto aqui. Ele é nascido na Bahia, mas entrou para o crime muito cedo. E ele e o irmão dele entraram para o crime muito cedo. Ele já foi condenado por estupro, por assalto, por extorsão. Ele tem uma ficha criminal enorme. O irmão dele acabou sendo morto em briga de gangue rival. Ele foi preso já várias vezes e fugiu da prisão várias vezes também. A última vez que ele foi preso foi em 2018, em Goiás já. E fugiu da prisão lá em Goiás logo em seguida. Eles não falam, eu não consegui achar em lugar nenhum como ele fugiu da prisão. Então, se você tiver essa informação sobre como ele fugiu da prisão, por favor, coloque aí nos comentários para a gente entender exatamente isso daí. Porque uma coisa que me assusta no sistema prisional brasileiro é justamente a quantidade de saidinhas, de licenças e coisa e tal. E muitas vezes, quando você ouve falar que o prisioneiro fugiu da cadeia, na verdade, ele saiu numa licença dessas e não voltou. Isso é fugir em última análise. Eu não vi em lugar nenhum dizendo como que foi essa fuga dele de Goiás em 2018. Mas enfim, o rapaz realmente é um cara que tem problemas. Ou seja, o laudo criminológico aqui, conforme essa matéria do Jornal do Comércio. É Jornal do Comércio isso aqui? JC? É, né? Jornal do Comércio, é. É, o cara não tem nenhum remorto no que ele faz. Ele realmente é cruel, ele mata mesmo. O pessoal fala que o objetivo de promover um retorno saudável do indivíduo, ou convívio social, seria necessário acompanhamento regular e frequente. E a questão, ele precisa ser acompanhado por questão de dependência química e abuso sexual. Ou seja, meu amigo, esse é o tipo do cara que eu falo, eu não sei, sinceramente, eu posso estar errado, pode ser que tenha solução pra isso daí. Mas esse tipo de gente, cara, eu não sei se tem como ressocializar. Isso é um problema realmente. Eu vou explicar, e muita gente vai falar assim, caramba, mas você não é o cara que é contra a prisão? E sim, eu sou contra a prisão. Eu acho que prisão não resolve nada. Eu vou explicar mais adiante o ponto de vista libertário sobre isso daí. Mas é importante ressaltar esse tipo de coisa. O cara, ele tem realmente uma ligação, digamos, torta com a realidade, e certamente não apresenta remorso, não tem esse tipo de coisa, não tem essa ligação humana que nós temos, esse sentimento de ligação humana. Se você ver algumas notícias aqui, eles falam até que o cara é possuído pelo demônio, que ele faz rituais satânicos e não sei o que lá, que ele tem um livro místico e não sei o que lá, que ele faz um monte de coisa, pertence a uma seita e coisa. Mas eu não sei desse troço não. Isso daqui, eu acho que é meio a invenção desse pessoal aqui. O que eu quero dizer é, o que é a invenção desse pessoal aqui é que o cara ter essa ligação com uma seita mística teria feito ele sair da realidade e se tornar esse monstro que se tornou. Não, não é isso. O que acontece é o contrário. O cara é um monstro e daí ele cria, ele inventa essas coisas de seita, de demônio, não sei o que lá, para tentar justificar as ações dele. Entendeu o meu ponto? Não é que, não estou dizendo que não exista, que ele não tenha feito essas coisas, que fala de rituais que ele fez, não sei o que lá. Ou aqui tem outro também que ele queria fazer um ritual macabro, não sei o que lá. Eu não estou dizendo que ele não tenha feito isso. Essas notícias aqui são de fontes boas, o Correio Brasiliense, o UOL, coisa e tal. O que eu digo é, é um erro achar que o cara entrou para uma seita e aí ficou mal. Não é isso. O cara já era mal e ele usa a seita, ele usa possessão demoníaca, usa essas coisas como desculpas para o comportamento dele. Enfim, recentemente o que aconteceu no início de julho que começou essa apopeia mais recente, vocês lembram, ele fugiu em 2018. E nesse meio tempo ele estava escondido por aí, ninguém sabe onde é que ele estava, estava fugido da polícia, não estava fazendo nada demais, mas também não conseguiam pegar ele. Dizem que ele tem uma capacidade de esconder no meio do mato, de fazer acampamento e coisa e tal, de sobrevivência ali no meio do mato bastante grande. Então, no dia 9 de junho, que foi quando começou esse problema todo, ele invadiu uma fazenda, onde é que fica? No Distrito Federal, em Ceilândia. E pegou uma família como refém, quatro pessoas e acabou matando os quatro. É o que estavam falando aqui, que ele queria fazer um ritual macabro, não sei o que lá. Acabou matando os quatro, matou três no local, ali na própria fazenda, e depois pegou a mulher e levou como refém, e matou ela mais adiante, mais à frente. Depois, ele invadiu uma outra fazenda, roubou um carro, obrigou o pessoal da fazenda a fumar maconha, roubou algum dinheiro, roubou alguma coisa, fugiu para uma outra fazenda, não sei o que lá, aí passou a tarde bebendo em uma outra chácara próximo à Lagoa Samuel, também em Goiás, fez o caseiro refém, também obrigou ele a fumar maconha, e fugiu novamente, destruindo o carro da pessoa, foi para uma outra chácara, e chegou lá invadindo, por volta de sete horas, atirando, coisa e tal, feriu pessoas, baleou o pessoal, e fugiu também. Enfim, ele continua fazendo esse negócio, continua fugindo, até que a última localização dele foi em Edilândia, que também é no interior de Goiás, nessa segunda-feira, dia 14, ele trocou tiros com o caseiro de uma chácara. E aqui já vai o primeiro ponto libertário importante, repara como a única fazenda que ele não conseguiu invadir, que ele não conseguiu entrar, matar todo mundo, e obrigar as pessoas a fumar maconha, e fazer sabe lá Deus o que ele quer fazer com as pessoas, é a fazenda que estava armada, que tinha um caseiro com arma, trocou tiro com ele, e pronto, o cara, segundo o caseiro, ele foi atingido, o trabalhador disse que o Lázaro é nascido na Bahia, como esse jornal é lá de Pernambuco, eles ressaltam que o cara é baiano, mas parece que, embora ele tenha nascido na Bahia, ele viveu a vida toda em Brasília, a família foi para Brasília e viveu a vida toda em Brasília. Então, o trabalhador disse que atingiu ele com um disparo, mas certamente não foi um disparo fatal, ele fugiu, a polícia continua correndo atrás dele, ninguém sabe onde é que ele está, ele está a pé, em algum lugar ali, Distrito Federal, arredores de Goiás, coisa e tal, foi visto em Cocauzinho de Goiás, enfim, então, isso daqui, essa história é uma história muito preocupante, a região ali está realmente, o pessoal está muito assustado naquela região de Brasília, o pessoal que mora em sítio, que mora em comunidade mais rural, porque realmente é um pesadelo enorme, esse cara é um cara desequilibrado, ele é um cara que pode entrar na sua propriedade, sabe Deus o que vai fazer com você. E esse é o tipo da coisa que você tem dois pontos de vista, como eu mostrei aqui, o primeiro ponto de vista libertário dessa coisa é a importância de você estar armado, repara como o único sítio que ele chegou lá e não conseguiu, nesse daqui também atingiu as pessoas e fugiu, então teve um aqui que teve troca de tiros, e pelo menos ele não fez maldade com o pessoal, atingiu alguns, fugiu, mas não fez maldade, nesse outro aqui também, o caseiro trocou tiro com ele, atingiu ele, ele fugiu, o cara não conseguiu enfrentar ali. A polícia, a polícia destacou um batalhão inteiro, tem 200 pessoas procurando esse cara, e não conseguem pegar ele. No final das contas, você repara como que a única defesa que você tem, meu amigo, é arma, é você estar armado, é você ter a sua arma para se autoproteger nessa situação, para fazer a sua autodefesa. É isso que é segurança real, o resto é brincadeira, o resto não ajuda em nada, a ligar para a polícia, isso é piada, isso é piada de mau gosto até. Não tem lógica nenhuma, esse tipo de situação, e isso é um ponto muito importante que a gente sempre ressalta. Autodefesa é crucial em qualquer sociedade, na sociedade atual ou numa sociedade libertária. Porque o fato é, hoje a polícia, até chegar na sua casa, meu amigo, numa situação dessa, com um maluco desse tipo, acabou, não tem chance. Mesmo numa sociedade libertária, em que você vai assinar os serviços de uma empresa de segurança privada, também não tem como os caras chegarem rápido. Ainda mais o pessoal que mora no interior, mas isso é verdade para qualquer pessoa, tá? Rio de Janeiro, São Paulo, qualquer cidade. Para você ter alguma chance de defesa, você precisa ter arma, não tem jeito. É a única forma de você realmente conseguir repelir uma pessoa desse tipo na sua propriedade. Então, no final das contas, esse é um ponto central. Autodefesa é fundamental em qualquer aspecto. Outra coisa, o sistema de justiça brasileiro, polícia e coisa e tal, é um esparadrapo que eles usam, que o governo vende para você, cobra caro pra caramba e não resolve nada. Agora, um outro ponto que muita gente pode falar. Vocês sabem, eu sou contra prisão. Eu acho que prisão não resolve nada. Eu acho que todos os crimes deveriam ser pagos, deveriam ser cobrados em dinheiro, indenização para vítima. Esse ponto de vista é um ponto de vista pessoal meu, não é um ponto de vista libertário. Se você olhar a doutrina libertária, cadeia tem várias divisões sobre como seria a punição no caso de um crime, no caso de alguém invadir uma propriedade privada, no caso de alguém matar alguém. Então, existem várias formas de você imaginar essa punição. Eu acho, essa é uma visão pessoal minha, não é uma posição libertária, que cadeia não resolve nada. Cadeia é um custo. Você é obrigado a manter um cara preso durante um tempo enorme. Isso é um custo caro pra caramba, que não ajuda em nada. A forma correta de você resolver esse tipo de coisa na justiça libertária, também não é com autotutela, com matar o cara e coisa e tal, é com simplesmente cobrar indenização de quem cometeu crimes. E aí muita gente critica apontando casos como esse. E essas pessoas malucas, o cara não tem dinheiro, como é que ele iria indenizar essas vítimas de pessoas que ele matou de forma cruel e coisa e tal? E a resposta pra isso é simples. Esse caso particular, esse cara vai acabar morto, não tem jeito. Numa sociedade libertária, ele certamente acabaria morto. Não porque o pessoal tá fazendo autotutela, fazendo justiça com as próprias mãos, mas pela mera autodefesa. Você vê, ele já encontrou sitiantes que deram tiros nele. Mais dia, menos dia, quem se dedica a uma vida de crimes numa sociedade em que há autodefesa, a pessoa não vive muito tempo. A gente só tem na nossa sociedade pessoas que são criminosos, contumazes, que seguidamente assaltam pessoas, roubam pessoas, invadem propriedade privada de pessoas, porque, hoje em dia, a nossa sociedade tem muito pouca autodefesa. Por isso, essas pessoas vivem muito tempo. Numa sociedade com um monte de gente com autodefesa, o pessoal que resolveu, ah, vou viver de assaltar pessoas, meu amigo, não vai viver muito tempo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site www.https-ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.